O jogador Paulo Roberto, Renato Sá, de cabeça a Baltazar, matou bonito, bateu, golaço, golaço, golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Batou e bateu no ângulo esquerdo indefensável para Valdir Pérez. Na marca dos 19 minutos e 50 segundos, Baltazar, para delírio da torcida do Grêmio, que se faz presente no Morumbi e São Paulo. Um para o Grêmio, zero para o São Paulo.